Eu quero ver meu computador devolvido também E pode se sentir bem Para viver, é bem ser livre Saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói potes indestrutíveis Fala Caeté Não acredito que você apareceu Chega aí Entra aqui e fala comigo que eu estou ocupado por favor Chega aí Caeté Não cara, chega aí porra Deixa de ser fresco É que eu estou mexendo aqui Chega aí mano Chega aí cara, olha o tamanho do que eu tenho aqui Eu tenho um S Esse aqui é um S-Hit 5 Olha o tamanho do bicho E aí Caeté? Ah, mas agora está com pacote né Está pensando em mexer com o Nextel de novo Caiu né no Nextel Parou, parou Eu cancelei minhas minhas Só estou com uma Eu tinha três Tá foda a Nextel caiu pra caramba Não fazer o que as pessoas esperam Que você faça A dica ou a situação Com o seu jeitinho A pior coisa que você puder Sem dúvida nenhuma É a TPM TPM Ah, é que está no carro dele escutando Depois você pega Tem sempre amigo que eu tenho pra aqui E o... você está de manhã só agora? Ou está de férias? Não, estou de manhã só Eu gosto de ficar bonita pra mim O menino foi embora mesmo? Eu gosto de ficar bonita pra mim Foi, pô E o outro moleque lá começou... Fraco? Não, começou Estava bonzinha Aí depois já fez isso aqui Aqui? Hoje a mãe vai fazer o dia Aí foi aqui ou foi no carro? Oito, oito e quatro Tá aí que tem o braço Mas gente, você não me amar Vai ficar uns dois meses Três meses Três Três É mesmo? Inspira o chefe Só entra pra... Pra soltar os cartas, Marilu Ei, tu virou chefe de cozinha a força mesmo, hein? Que chefe? Ha, ha, ha É ruim, hein, Cartel? Mas a patrão é boa esse patrão aí, viu? É? Patrão bom, igual esse aí nunca vi, não Ha, ha, aí sim Ei, Dolar, tem que arrumar um desse aqui pro Dolar Tá aí, Dolar, tem que arrumar um desse aqui pro Dolar Tá aí, Dolar, tem que arrumar um desse aqui pro Dolar Tá aí, Dolar, tem que arrumar um desse aqui pro Dolar Deixa os manos ligar Que a vida cobra muito sério Você não vai fugir Não pode se esconder E não deve se mentir Toca na perila Tipo a rap nacional Como fez o Mano Brown Refundição total Agora tu vai bater no estéril meu carro Chuta da rua Alô? Fernanda... Chama o Fernando, meu primo? Beleza? Tudo bom? Ah, Denise achou a capinha, viu? Sabe o que os meninos fez? Colocou dentro da bolsa do... Tava dentro da bolsa do Nené É, eu acho que ele que colocou, viu? Brincando, sei lá, pegou É Graças a Deus, tudo bem Ah, eu acho que a Denise deve estar lá mais ou menos às 6h30 Ela tá lá Tá bom? Isso Nada, abraço Tchau Tá bom? Eles quebraram o pai do Zé Califadado, que é drama de sal Seis dedicados, corrompidos, arrebrados Foi voltado, fracassado, foi pintado, vai ser patro O quadro do filme da sua vida O quadro de vidas e vidas da maioria é esquecida Defendido, descartido da corrupção O moleque que se chama o dia breve, então virou ladrão Menamorado por aí, tem que montar Como nasce um monte com a disposição Sobra da vida, nesse novo, a caminhar com as poucas pedras Mas agora você se lembra do mal Não me diga mais, te distrai Hoje eu só procuro a minha paz Hoje eu só procuro a minha paz O corta-voz, eu te dou mais 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 Segura o trem, Dromagói! Cadê você filho bastarda desse ônibus? Não é possível, mané! Ainda, com o transe do olho chinado, tá tudo engarrasado E deu cacete desconfortado, de homens coletificados Tem uma hora que tá assim, arruma e vai, diz que me ama Ainda pra quê? Eu já nem sei quem é que é o lado da cama Não há mais peça, nem a boca, acho que eu fui enganado Em minhas horas, eu fui embora, hoje eu tô abençador Não há mais peça, nem a boca, não há mais peça, não há mais peça Em minhas horas, ela fica desconfortável, não há peça, não há peça, não há peça,аний e na até passagem Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Tô daqui, Mari! Um assim, muito bom. Um assim, muito bom. Música Música Música